Olhando ali para essa Câmara e falando diretamente para a população da Paraíba, você vai desistir dessa candidatura ao governo do Estado? Vai ser substituído? É muito bom, Luiz Torres, ter a oportunidade de falar, eu poder falar olhando para essa Câmara, porque boa parte das especulações, elas são dirigidas, elas são orientadas. Existe uma orquestra por trás da construção de uma narrativa. Em nenhum momento a gente mencionou qualquer tipo de desistência. Pelo contrário, foi no final do ano passado, quando muita gente dizia que não ia ter nem adversário para João, que ia ser W.O., que não tinha disputa. Foi nesse cenário que a gente se levantou para dizer, não, a Paraíba vai ter uma alternativa, a gente vai cumprir um papel. De lá para cá as coisas só melhoraram. Se eu pudesse listar tudo o que eu queria que acontecesse, de dezembro para cá, talvez eu ainda teria deixado de fora muita coisa que a gente está acompanhando aqui agora. Que você projetou. Então existe, na verdade, um governo muitíssimo incomodado com a nossa candidatura. Impressionante como a nossa candidatura incomoda. Ela incomoda. Não tem o que falar. Porque a gente busca fazer o debate propositivo, falar sobre a Paraíba, dizer o que a gente tem que fazer, um diagnóstico do que está acontecendo hoje. E, diante desse cenário, você tem uma orquestra, uma estrutura posta para criar uma narrativa, para tentar enfraquecer uma candidatura que só cresce. Sou candidato, fico muito honrado em poder ser essa alternativa, em poder representar um coletivo e a todo instante mencionar...